Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma breve análise sobre essa matéria que está sendo publicada pelo site da revista Isto É, onde diz o seguinte, Anitta bloqueia Bolsonaro no Twitter após presidente ironizar a post da cantora. Olha só o que diz a notícia. A cantora Anitta bloqueou o presidente Jair Bolsonaro no Twitter no sábado, dia 16. A medida foi tomada após o mandatário compartilhar um post da artista na rede social de forma irônica. Em postagens nas redes sociais, Anitta explicou que o bloqueio visa evitar que o presidente ganhe repercussão na internet com publicações dela. Veja só a ousadia, né? No sábado, a cantora usou uma roupa com as cores azul, verde e amarela durante sua apresentação no festival Coachella, nos Estados Unidos. No Twitter, a artista justificou a escolha das cores. A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros, representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país, escreveu Anitta. Ela tem toda a razão. Só que um detalhe interessante em tudo isso é que, basicamente, em todos os momentos que se tem, antes do momento atual da nossa política, todos os grupamentos partidários haviam se esquecido de que as cores da bandeira eram as cores verde e amarela. Principalmente o partido que ela mais defende, que é o PT, que adotou o vermelho como cor da sua bandeira, que utilizava o vermelho para caracterizar todas as suas ações. Aqui mesmo no estado do Piauí, que é governado há 20 anos pelo PT, as cores das escolas, das unidades escolares, foram em muitos substituídas pelo vermelho. E também é de se considerar o fato de que a Anitta é a mesma cantora que nos seus shows grita fora Bolsonaro. E, com isso, evidentemente, ganha projeção entre os petistas e ganha muito apoio a partir daqueles elementos que replicam esse tipo de mensagem negativa contra o presidente. Agora, imaginar que o presidente queira ganhar notoriedade por causa da Anitta, aí parece realmente brincadeira de mau gosto. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.